Olá, no programa de hoje eu recebo um exemplo de força e superação que se destacou mundialmente no esporte. A ex-ginasta Laís Souza, agora nos estúdios do Band News, começa o Face a Face. Ela atuou na seleção brasileira de ginástica artística por muito tempo. Participou dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, de Pequim em 2008 e depois disso quis dar um passo a mais em sua carreira e representar o Brasil nas Olimpíadas de Inverno. Foi quando, em janeiro de 2014, se acidentou durante um treino e esse sonho precisou ser interrompido. Mas eu tenho certeza que isso nunca te impediu de seguir em frente, certo, Laís? Correto. Eu ando acompanhando a sua recuperação e eu gostaria de saber como é que anda. São três anos e meio depois do acidente, como é que a tua saúde está hoje? Olha, eu melhorei bastante, né? Eu tive todo um processo de superação, assim, a parte psicológica. Foi uma troca de vida, não é uma troca, né? Mas foi um acontecimento muito grande. E eu, de atleta, passei a ser cadeirante, né? E encarar essa vida de deficiente, então... Eu acho que o Brasil acompanhou com você e o Brasil passou por essa transformação com você. É difícil da gente acreditar o que aconteceu, mas eu não tenho dúvida que o mais difícil acho que foi o psicológico, mais do que o físico, não foi? Olha, eu acho que foi os dois, na verdade. Os dois? Foi os dois, porque eu tinha uma estrutura física muito forte, né? Bem completa por conta da ginástica. E depois que eu sofri o acidente, eu tive que encarar, sei lá, tudo. Porque eu fiquei muito magra, tive muito problema de saúde, né? Febre. Dores? Muitas dores. Eu ainda tenho bastante dor. Você ainda tem dor? Ainda tenho bastante dor. O que parte do seu corpo é que dói mais? Acho que minhas mãos. Mais que as costas? Engraçado, eu tenho a sensação que as costas, porque você fica tanto tempo assim, sentada, parada. Mas são as mãos que mais doem. Dói as mãos porque eu tenho uma dor neuropática, né? Que eles chamam. Que é o quê? É uma dor que veio de lembrança do acidente mesmo. E aí sempre tem. Todo mundo que tem um tipo de deficiência tem também essa famosa dor neuropática. Então eu sinto bastante dor nas mãos, bumbum, as costas também doem. E você tem a sorte de ter gente cuidando de você o tempo inteiro, né? Porque tem muita gente que passa pelo que você passou e não tem estrutura de ter um cuidador, dois cuidadores, fisioterapeuta. A tua vida hoje, como é a sua rotina? Você acorda? Como é que é o dia a dia? Olha, eu basicamente tenho um dia normal, assim. Mas eu procuro na parte da manhã cuidar mais de mim, tomar um banho, né? E algumas coisas mais pessoais. E logo depois, sei lá, 11 horas da manhã, eu começo o meu dia de trabalho, né? Mais online, na internet. Você está super engajada na internet, né? Um pouco. Você conseguiu encontrar um caminho aí. Que bom, porque é um caminho de tanta gente e tem dado tantos resultados, que eu não tenho certeza também que no teu caso te dá muita visibilidade, né? E muita liberdade também. Acho que é um dos pontos que hoje eu consigo ter mais liberdade. Para o restante eu preciso de alguém 24 horas por dia. Então, o cuidador, ele entra em que momento? Ele está o tempo inteiro com você? Todos. E ele faz também massagens ou só o fisioterapeuta é que faz isso? Você faz fisioterapia todo dia? Quase todos os dias. Dia sim, dia não. Depende muito do meu trabalho, assim, da semana. Ou do cansaço mesmo. Eu vou de acordo com o seu estado de espírito também. Sentindo e tal. Mas eu tenho ido, sei lá, pelo menos três a quatro vezes na semana. Você tem ido fazer fisioterapia? Fisioterapia. E você tem sentido resultados? Sim, acho que eu melhorei muito na minha sensibilidade. Um pouco de movimento nos meus ombros eu também acabei ganhando. Melhorei peitoral, escápula. Porque agora a tua força está toda aqui, né? É. Está muito concentrada onde eu tenho um pequeno movimento. E se eu vou treinando, ele ganha massa muscular também. Isso que é bacana. E nesse treino, é um treino como quando a gente vai fazer ginástica? É aquele treino que dá um pouco de preguiça, que dá dor? Ou é um treino diferente? Dá, Adri. É igual. Preguiça? Igual, igual. Eu tenho preguiça na hora de ir. Mas chegar lá, eu já quero arregaçar e fazer vários. Entendeu? Ficar fazendo exercício e tal. É porque seu corpo tem memória também, né? A memória de toda a ginástica que você já fez, né? Exatamente. Então, você estava quase... A tua história, eu estava acompanhando aqui, começou em 2004, 2003, quando você começou a participar e aparecer, né? A dar resultado. Então, começou a chegar perto de medalha e foi assim até 2014, né? Foi. O que que fez você tomar essa decisão de participar dos Jogos de Inverno? Você já deve ter respondido isso muitas vezes, mas como é a primeira vez que eu estou te entrevistando, eu tenho curiosidade e estou afim de perguntar algumas coisas que eu acho que você já está cansada de responder, mas tudo bem. Vamos lá. Pergunte todas. Tenho o maior prazer de responder. Então, assim que eu parei a ginástica, eu tive um tempo de depressão bem profunda, assim, uns dois meses mais ou menos, porque imagina, eu fazendo 20 e poucos anos de ginástica e simplesmente tendo que parar tudo e traçar um plano B para eu trabalhar ou para estudar. Mas por que você teve que tomar essa decisão? Porque um ponto, eu já estava cansada, outro ponto porque não dava dinheiro de jeito nenhum, eu fazia mesmo por amor. E outro que os atletas, assim, mais os ginastas, precisa da estrutura corporal 100%. Então, eu já vinha de muitas lesões, eu fiz 12 cirurgias no meu joelho, fora o restante do corpo também que eu tenho. 12 cirurgias no joelho? 12 só no joelho direito. Aí eu tenho mão, pé, quadril, várias outras lesões, fraturas também que eu tive no decorrer aí desses anos. Só nos saltos, na ginástica, em grupo, sozinha, naquilo que você fazia, no solo? Tudo, tudo. Meu Deus, eu não tenho essa memória de você ter se machucado tanto, gente. Eu fazia, por exemplo, um ano, dava no fim do ano e eu já ia para fazer uma cirurgia. Meu Deus, então você achava que já não dava mais para continuar, você quis mudar, mas aí você quis mudar para uma coisa tão difícil, tão difícil, tão radical. Por que essa escolha? Eu recebi um convite. Ah, não foi uma escolha sua só. Foi assim, óbvio, foi minha escolha. Mas eu recebi o convite e fui. Eu só fui. Você olhou para aquilo, você sabia o que você estava fazendo, aquele salto, aquele tamanho, aquela neve, você falou, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer isso? Não, eu pensei várias vezes. Bateu medo? Bateu medo todos os dias. Quando eu assisto na televisão, eu já fico em pânico com aquilo, que é uma coisa tão fora da nossa verdade, da nossa realidade. Nós não temos jogos de inverno no Brasil, acompanhamos os jogos de inverno. Eu gostei muito, eu amei. Eu morei fora, né, até aprender a esquiar, pegar as manhas, né, as técnicas de como esquiar. Ah, você foi morar fora? Fui. Quanto tempo você ficou? Fiquei no Canadá. Pelo menos um ano a gente ficou. E você gostou? Gostei muito. E é lindo. Fora que é lindo. É lindo. É lindo. É uma delícia, montanha e tal. Conhecer o mundo branco foi, assim, uma loucura muito boa. É, muito bom. E quando a gente começou a competir, eu aprendi a usar as rampas, né, e tudo. Encaixei o que eu sabia da ginástica com o esqui. Isso era o diferencial seu como atleta, né, porque você tinha um histórico muito bom como ginasta e aí você conseguiu colocar isso junto com o esporte do esqui. Até que, infelizmente, quando você estava treinando, né, não foi durante uma competição, né? Não, foi uma semana antes de ir para a Olimpíada de Suti. Uma semana. Isso. Aí, num treinamento básico, assim, gente... Bobo, provavelmente. Bobo, bobo. Fazendo velocidade e freio. Estava indo muito rápido na descida e freiava porque era um dos... das partes básicas, assim, para frear rápido. E provavelmente eu perdi o controle. E aí foi onde eu tive o acidente. Sofreu o acidente? Você apagou ou você ficou consciente? Eu apagava e voltava. Ah. Então, eu desmaiava de dor, aí voltava, pedia ajuda e tudo. Eu estava em Utah, né? Então, meu técnico americano. Aí eu falava, help, please. Aí eu lembro disso e desmaiava. Quando é que você tomou consciência? Você lembra de quando foi que você tomou consciência? Quanto tempo depois do acidente? Acho que uns dois dias, mais ou menos. Dois dias depois. Você já sabia da gravidade? Imaginava a gravidade? Porque eu acho que lá no fundo a gente não... Não, você não sentiu? Eu não sabia. Não imaginava? Não sabia? De jeito nenhum. Eu não sabia. Eu não sabia se eu tinha, sei lá, quebrado as pernas, os braços. Meu Deus. É, eu não sabia. E aí os médicos não chegaram para mim e deram a notícia. Olha, você não vai se mexer mais, não. Não foi assim. Mas falaram para a minha mãe, óbvio. A sua mãe já foi para lá imediatamente. Eu me lembro vagamente. Eu lembro que foi o COBE que te ajudou ali? Foi o Comitê Olímpico Brasileiro? Foi uma galera. Não, foi uma galera. Todo mundo. Todo mundo se movimentou. E aí eu lembro que a tua família chegou rapidamente lá. Isso. E a notícia foi primeiro para ela? A notícia foi para a minha família primeiro. Aí ela chegando lá, eles falaram, olha, se sua filha não vier a óbito em algumas horas, ela vai ficar na cadeira, ela não vai se alimentar sozinha, não vai respirar sozinha. E aí já deu o baque, né? Na minha mãe e tal. Mas graças a Deus, acho que... Mas a previsão era dez vezes pior do que você está, né, Laís? A previsão era não conseguir sobreviver, né? Exatamente. Aí minha mãe, eu vejo ela como guerreira, assim. Aí a notícia entrou por um ouvido e saiu do outro. Ela não acreditou. Ela acreditou o tempo inteiro. Mãe, né? Ela acreditou. E alguma coisa passava na sua cabeça, assim? Eu não vou aceitar o que estão me dizendo. Eu vou dar a volta por cima. Quando é que essa força entrou em você? Adri, eu acho que eram tantas pequenas dores, assim, ou coisas que a gente teve que passar dentro da UTI que não dava para imaginar, sabe? Como ia ser futuramente. Porque ali o presente estava muito pesado. Muito, muito, assim. De recuperar febre muito alta. Então, sei lá, eu tinha 42 de febre. Quando eu estava com 38, minha mãe estava rezando. Estava ótima, assim. E depois de dois meses que eu saí da fase crítica, foi quando a gente conseguiu tomar consciência do que era. Eu pensei... Você lá ainda ou já aqui? Lá, lá. Lá ainda? Eu fiquei um ano lá. Fiquei algumas semanas em Utah e fui para Miami depois. Aí a gente completou um ano lá. Em Miami? Em Miami. Todo tratamento inicial foi feito em Miami? Foi lá. Olha, eu vou para os comerciais e volto com mais Laís Souza contando tudo para a gente. Não sai daí. Voltamos ao face a face com a ex-ginasta Laís Souza. Laís, quando foi que você tomou consciência de verdade? Você falou que por dois meses você ainda estava muito assustada com tudo que estava acontecendo, com as dores, ainda na UTI. Aí você ficou um ano morando em Miami, depois de Utah. Lá ainda você tomou consciência que a sua situação era muito grave, mas que você conseguiria ficar numa cadeira de rodas, que você não tinha mais risco de morte. Quando foi que você tomou essa consciência? Olha, eu acho que foram, foi uns seis meses depois do meu acidente. Completei. Sei lá, quando me tiraram todos aqueles cabos, porque eu estava inteirinha ligada, inteirinha. E eu dei a volta por cima e tirei o respirador que estava com a... Que eu acho que foi a pior coisa, assim, que eu senti enquanto eu, sabe, estava dentro do hospital era respirar com uma máquina, que era muito estranho. E aí eu tive que fazer todo um treinamento para poder sair do respirador. E eles... Para respirar sozinha. Exatamente. E eles me passaram alguns exercícios e eu tentava, sabe, treinar todo dia para sair. Mas eu odiava, não gostava de fazer aqueles exercícios e eu comecei a cantar. Então eu levei uma caixinha para o hospital, uma caixinha de som e colocava as músicas lá e tentava cantar. Que música que você gostava de cantar, que você tentava cantar? Cara, eu cantava de tudo, tudo. Música brasileira? Aham, também. Mas bem no dia que eu saí do respirador, que meu oxigênio bateu, sabe, 100%, eu estava cantando Ana Carolina. Qual música? Estava, é... Como chama? Sabe, eu só quero saber em qual... Essa música. Minha vida vai encontrar. Exato. Eu também não me lembro do nome dessa música. Mas... Você já falou isso para a Ana? Você já teve a chance de encontrar a Ana? Falei. Ai, que emoção. Ela viu o vídeo e tal. Ela deve ter ficado muito emocionada. Eu até tenho esse vídeo. Ah, eu quero ver esse vídeo. Vamos passar para todo mundo ver junto esse momento? Porque eu acho que se foi uma conquista sua de voltar a respirar sozinha sem o aparelho, deve ter sido incrível esse momento que você jamais na sua vida vai esquecer. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar. Uma das pequenas vitórias que eu nunca mais esquecer mesmo. A sua vida é feita de vitórias, né? Ah, daí... Qual delas, lembrando de todas, desde a medalha até hoje, é a mais importante para você? Eu acho que é essa. Sinceramente. Voltar a respirar. A sensação de estar com uma máquina, sabe, fazendo o movimento de inchar, inflar o pulmão, né? E manter o controle ali é muito ruim. Então, nesse momento aí, eu acho que foi uma das... da volta por cima que vai ficar marcada. E a alimentação? Como é que é a sua alimentação hoje? Você pode comer de tudo ou você tem que seguir uma dieta balanceada? Não, eu posso comer de tudo. Tudo mesmo. Mas como é que você faz? Bem obrinha. Para ficar magrinha em forma na cadeira de roda? Porque normalmente, quando a pessoa vira cadeirante, ela engorda, já logo de cara. É, um pouco. Esse é um cuidado que você tem também? Não, eu como pouco mesmo. Hoje eu como pouco, mas eu não sei se é pela quantidade de medicamentos, né? É, mas hoje eu como pouco, assim, eu gasto pouca energia e aí... Você come menos. Entra pouco o alimento. Entra pouco, mas qual é o alimento que você não resiste? Chocolate? Não, acho que comida caseira. Arroz, feijão? É, arroz, feijão. Você acha irresistível? A carne, uma boa carne. Legumes, eu gosto bastante. Olha, não adianta, é atleta mesmo, atleta de alma, atleta agora. Mistura tudo. Como é que foi a sensação de estar de pé de novo, depois de algum tempo, num aparelho agora em junho, que todo mundo acompanhou esse processo seu, esse momento de estar de pé mais uma vez. Como é que foi isso? Conta pra gente. Foi muito, muito legal. Foi a ideia do meu fisioterapeuta com alguns amigos dele que já faziam alguns aparelhos assim, mas eles nunca tinham parado pra pensar em fazer um robozão, sabe? E eles fizeram mesmo. Então esse robozão encaixa da minha, um pouco pra baixo do peito até o pé. Um pouco pra baixo do peito, que assim? Ele me ingessou inteira, tirou o molde e fez. Ah, o robozão é do seu tamanho. É do meu tamanho. Então eu fico certinho em pé assim e não preciso de ninguém me segurando. Chama o Orto Walk. É da Orto Campos. Quanto tempo você conseguiu ficar? Uma hora a gente ficou. Uma hora? Uma hora. Qual foi a sua sensação? Fiquei uma hora. Foi muito bom. Você gostou de ter ficado de pé? Muito legal. Acho que me deu autonomia de novo, sabe? Porque sentadinha, às vezes eu fico olhando pra cima. Aí pra conversar, eu falo um pouco mais baixo hoje também. E foi muito boa a sensação de estar em pé de novo por conta disso. Me deu uma autonomia. Você falou que já tinha ficado de pé outras vezes, né? Eu não sabia disso. Eu sempre fiz um treinamento de pé pra ajudar na minha pressão. A sua fisioterapia, por exemplo, você tem uma hora que você levanta da cadeira de roda? Levanto. Por exemplo, eu treino três horas. Na última hora, basicamente, é de pé. Desde quando eu tava na UTI. Então, antes eu ficava de pé numa cama. Aí ela ia grau por grau. Aí depois de um tempo eu comecei a fazer sozinha. Só com o terapeuta. E aí começou a entrar as máquinas aí na vida. Ah, essas máquinas. A tecnologia tá chegando até chegar. Como é o nome do robôzão? Orthowalk. Orthowalk. Aqui no Brasil, você sabe quantos tem? O meu. Só o seu? Só o meu. Ah, não é uma coisa que... Mesmo nesses institutos, tipo o Lucimontoro, que são institutos de recuperação, que você deve conhecer, existe um tipo de robô lá também, né? Existe. Existe... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas existe sim. E ele faz o movimento de caminhada, ele mede a pressão, mede a quantidade de espasmos também. E esse robô que agora é seu, que é sob medida, feito pra você, você tem feito a fisioterapia com ele? Com ele. Você usa sempre ele? Eu uso ele. Então, ele dá a possibilidade de dar um passo, quer dizer, vários passos. Você coloca o peso numa perna e aí a outra vai pra frente. Depois, quando acaba a fisioterapia, você volta pra sua cadeira? Você se sente melhor depois de ter feito o caminhar com ele? Me sinto. Você percebe uma mudança? Eu me sinto. Eu me sinto mais firme, assim. Bem cansada, claro. Claro, imagina. Porque é igualzinho fazer um treinamento de academia. E menos dor. Menos dores. Agora com experiência própria, você acha que o Brasil melhorou no assunto acessibilidade, assim? Você acha que tá melhor? Eu acho que tá melhor. Eu acho que tá melhor, sim. Acho que os deficientes estão com mais coragem de falar, porque antes a maioria se retraía, ficava em casa. Ainda acontece muito isso. Ainda. Mas eles têm falado mais e isso tá sendo muito importante. Tem saído mais de casa, saído da toca. Fora do Brasil é muito comum a gente encontrar pessoas cadeirantes, deficientes, enfim. Aqui no Brasil a gente vê menos. E eu sempre imaginei que é porque a gente vive num país que tem pouca acessibilidade. Mas estamos acompanhando os ônibus, o metrô. Agora, a rua, pelo menos aqui em São Paulo, é cheia de buracos. Você não mora em São Paulo, então você tá livre disso. Porque lá em Ribeirão é melhorzinho pra andar na calçada? Mais ou menos, não. Cheia de buracos também. Eu ando aqui, ando lá em outros lugares que a gente vai também pra visitar ou pra trabalhar. E sempre tem alguns lugares que tá muito melhor, outros ainda que precisa de muita manutenção. Sei lá, tá andando na rua, aí tem uma rampa, mas tem um poste no meio. Ai meu Deus, tem uma rampa e tem um poste. Eu tenho uma rampa e tem um buraco. Aí é complicado, mas acho que nesse momento que eu posso falar, né, que eu posso levar pra TV e as pessoas acabam chegando. Eu acho que você carrega uma bandeira dos cadeirantes, né? Você é uma mulher que, quando eu falei da sua força, claro que a sua família te deu força, o amor de mãe, amor de amor, enfim, de amigo. Mas a força, ela é nossa, né? Então, às vezes você recebe muito apoio externo, mas aqui dentro você tá destruída. Então, quando você conseguiu encontrar essa sua força, ela aparece completamente pra gente durante os comerciais e eu disse pra ela que eu esqueço que ela tá na cadeira de roda. É verdade, porque é uma coisa tão forte que a gente não consegue olhar pra você e falar coitadinha da Laís. Ainda bem, né, que você consegue passar por isso. Isso é um trabalho, por isso que eu falei, é um trabalho psicológico também, mais do que físico, pra você falar com as pessoas e demonstrar essa força. Eu vou pros comerciais e já volto com mais Laís Souza. Voltamos ao Face a Face com mais Laís Souza e sua história de vida maravilhosa. Laís, qual foi o momento mais difícil até agora? Olha, acho que eu tive que encarar vários momentos difíceis. Mas o mais difícil, acho que foi quando eu decidi voltar pro Brasil. que eu tive que encarar algumas coisas dentro de mim, assim, sabe? Encontrar suas amigas de novo, de repente, foi o momento? Foi, não. Você tem relação com elas? Tenho, tenho. Com a galera toda que treinava com você? Você continua amiga de todos? Continuo. Mas foi um interno, acho. Sabe? Foi um interno mesmo. De eu ter que encarar, por exemplo, beleza, eu tô na cadeira, e aí, como é que vai ser? Como as pessoas vão me olhar? Eu sempre tive muita preocupação com o meu físico. Eu tinha cortado o cabelo e eu odeio estar de cabelo curto. Agora cresceu, né? Eu me adaptei muito com algumas coisas, mas nessa fase foi bem difícil. Eu ter que vir dos Estados Unidos pro Brasil. E do que você mais sente falta? Sinceramente? Acho que... Não me fala que é saudável. Vida amorosa. Vida amorosa? Vida amorosa. Mas você não tá namorando? Não. Não tá namorando agora porque você não quer, né, Laís? Mas não porque você... Ah, bom, mas eu já... Eu não quero mesmo. Ah, mas você já se relacionou depois do acidente? Já. Já teve... É, o amor já passou pelo seu caminho. Sim, sim. E agora você tá só... Ah, mas isso não é um problema. Você se mais sente falta, mas assim você consegue, né? Mas é mais num particular, assim mesmo. Mais sexo, mais... Como é que essa relação é muito difícil? Aliás, é uma pergunta indiscreta que eu queria saber. O sexo na cadeira é mais difícil quando você se relaciona com alguém? As pessoas se assustam? É mais difícil por sua causa ou por causa do outro? Acho que por mim. Por sua, né? Aham. É igual eu falei. Fazem três anos e pouco. Mas acho que todo dia eu aprendo alguma coisa. Todos, todos. E é bem difícil, assim, porque eu tenho uma visão e as pessoas têm outra, às vezes. Por exemplo? Então, não sei. Às vezes eu acho que eu tô super feia, que eu nunca vou arranjar ninguém, não vou namorar e tal, mas... As pessoas não te veem assim porque você não é assim. Não, aí, na hora que conta pra mim, claro que não, Lais, se larga de ser idiota, sabe? Então eu escuto muito, assim. E você faz terapia? Não, não no momento. Mas já fez? Já. Fiz. Porque isso pode te ajudar, às vezes, sabe? Voltar com essa... Melhorar tua autoestima. Apesar que eu acho que você é uma mulher muito guerreira e tem isso. Mas quando você volta pra aparência, é uma coisa que pega em você, né? Pega bastante. Mas você tá, ó, super linda, com uma pele maravilhosa. Tem a sensação que você tira isso de letra. Mas não. É... Deu uma desgovernada nisso aí. É, o coração desgoverna a gente. Nada tem a ver com a sua posição na cadeira de roda, viu? Porque o coração, ele desgoverna a gente de qualquer jeito. Pode estar andando ou não, né? Nossa Senhora, como é que a sua família ou os seus amigos se envolvem na sua recuperação? Quem é que te ajuda? Você tem apoio de empresas? Hoje tem a Estácio, a faculdade de Estácio, que eles me apoiam desde quando eu sofri o acidente. Eles tomaram a decisão de estar do meu lado até quando possível. O Neymar e o Dó da Miranda. Grande Neymar, o Neymar te ajuda, que legal. Ajuda, ajuda amigão também, sempre quando ele pode, ele tá do lado. O Dó da Miranda também, sempre que ele pode. O Luciano Huck, então tem uma galera que sabe... Que tá perto de você, que você pode contar. Que tá perto, se eles falam lá, conta com a gente, o que você precisar, a gente tá aqui e tal. Que legal. Agora, fora isso, você tem uma ajuda, o governo te ajuda? Ajuda, eu tenho uma... Ajuda financeira. Uma ajuda financeira mensal deles. Do COB, não? Não, do COB, não. Do COB, eles me ajudam com o seguro-saúde. Entendi. E no dia a dia, a sua mãe, que tá ali segurando todas as ondas? Minha mãe, minha família. Você tem irmã, Laís? Tenho meu irmão mais nova e um irmão mais velho. Eles também estão perto de você. Muito, muito. Meu irmão sempre, sempre esteve do lado, minha irmã, família. Eu tenho meus cuidadores que me ajudam também. Minhas amigas malucas, que me levam pra tudo quanto é lugar. E você sai? Você sai à noite, vai pra restaurante? Você não fica intocada, não? Não. Agora tá valendo que você tá jogando bocha? Eu tentei. Que legal. E aí, você gostou? Foi legal, assim. Não se animou muito? Você animou? Eu animei, mas não pra esse momento de vida. Talvez mais pra frente. Por quê? Porque eu preferi estudar. O que você tá estudando? Tô fazendo psicologia. Na estática também. Que bacana. É, tá muito legal. O esporte vai voltar na sua vida de alguma forma? Você se vê fazendo esporte? Eu acho que sim. Você tem todos os esportes pra fazer, né? Você pode jogar vôlei, basquete, que a gente acompanha, né? Nas Olimpíadas, na Paralimpíada. Você tem vontade de estar presente na Paralimpíada do mundo e fazer um movimento pro esporte? Ou isso não passa mais pela sua cabeça? Passa. Não passa muito. Muito. Eu tenho me dado a liberdade de abrir um leque muito grande pra o que eu posso fazer, sabe? Pra trabalho ou mesmo no esporte. No momento eu tô seguindo, assim, tô sem pensar muito. Tô indo, esperando acontecer algumas coisas. Então eu tô estudando, tô trabalhando, faço algumas palestras. Ah, você faz palestras no Brasil? Faço. Faço. Contando a minha história, dividindo um pouco. E eu tenho mais aprendido do que, sabe? Ensinado os outros. Ensinado as pessoas. Na sua palestra, como é o nome da sua palestra? É só o seu nome, Lai Souza? Não. Eu falo que é Código da Superação. E qual que é o Código da Superação? Conta pelo menos uns dois códigos pra gente. Eu não sei. Cada palestra que eu dou é uma forma diferente, assim. É uma entrega diferente. Eu conto a minha história, sei lá, diferente também. E eu não sei qual é o código. Eu acho que o código é estar sempre dividindo. Entendeu? É, sei lá, se tem um conhecimento, eu acho que tem que passar pra frente, independente da área. Entendeu? Por exemplo, você conquistou algumas coisas que você sabe que uma outra pessoa cadeirante que você convive através da internet, ou através não sei de que forma, não conquistou. Então você ensina essa pessoa. Ensino. Muito. Porque eu aprendi muitas coisas. E eu aprendi com as pessoas me passando a experiência delas. E muitas vezes eu percebo que, sei lá, tem uma pessoa que sabe muito aquilo e acaba se guardando ou guardando conhecimento pra ela. Não passando pra frente por receio. Ou, sabe, fica me cuidando pra não passar aquele conhecimento. Lays, quem é a sua grande inspiração? Tem alguém que você se inspira? Ah, minha mãe. Minha mãe me inspira muito. Meu cuidador. Meus cuidadores. Esses cuidadores que estão aqui são os mesmos desde sempre? O William é desde sempre. Eu vim pro Brasil e encontrei o William. Então ele tá com você desde o início. Anjo da Guarda. É. E tem mais dois que me ajudam, que são novos. Eles vêm na parte da noite comigo. Tem alguém na cadeira de roda que você acompanha no mundo, que você gosta, que você fala eu gostaria de conquistar esse espaço aqui. Quem é? Tem. Mara Gabrilli. Ah, Mara Gabrilli. Grande Mara. Amo ela. Ela, amo ela. Conheço a Mara há muitos anos. Já entrevistei a Mara algumas vezes. Ela realmente foi pioneira. Ela botou a cara pra fora. Posou nua de cadeira de roda. Ela teve... Ela foi quebrando paradigmas. Ela é corajosa. Ela é poderosa. Que legal. Ela é uma referência pra você e é pra gente também. Pra mim também. Uma grande referência como mulher, como força. Fiquei feliz. E você tem relacionamento com ela? Sim. Você encontra ela bastante? Vocês conversam bastante? Trocam experiências? Sempre. Você também fez a cirurgia como ela da célula-tronco, não? Fiz. Aplicações de células-tronco. E mudou alguma coisa pra você ou não? Eu acho que sim. Eu fiz a aplicação logo que eu sofri o acidente. Ah, foi lá atrás. Foi lá em Miami. Parece que o meu caso encaixou bem direitinho com o que os médicos estavam procurando na época. E aí eu fiz a aplicação e me deu muita motivação na época. Sabe? Me fez acreditar que em algum momento eu venha a voltar a andar de novo. Era isso que eu ia te perguntar. Você acredita que você vai conseguir voltar a andar de novo? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito com essa tecnologia. Bom, o robôzão já tá aí, né? Pois é. Já tá começando. Claro. Se é possível, a tecnologia e a medicina não para de estudar. O caminho é sempre esse. Você tá sempre de olho nessas novidades? Sempre. Sempre que eu posso, eu tô olhando. As pessoas me mandam muita coisa também. Você assiste o esporte de inverno, por exemplo, o esqui na televisão? Você consegue quebrar esse tabu na tua cabeça? Você assiste de novo? Assisto. Meus amigos me mandam vídeos. Porque a galera sempre, tipo, a gente tá torcendo por você e tal. E quando tem competição, eu também assisto. E eu sigo todos eles no Instagram. E eles sempre postam os treinos na água, na neve, as competições. Aí a lembrança volta, é muito bom. Pra mim é bom. É bom ou é triste? Não, é bom. É bom. Te faz bem. Eu não tenho memória ruim. Porque eu não tive dor, eu não tive trauma. Assim, eu simplesmente passei. Parece que eu saí de uma vida e nasci numa outra Laís. Numa outra Laís que as pessoas estão tendo um acesso a um coração maravilhoso. Infelizmente, o programa chega ao fim. Eu te vejo na próxima semana com muito mais Face a Face. Laís. Que pena. Ai, é tão rápido. Muito obrigada pela tua presença. Você é linda, você é forte. Teus olhos brilham. É uma delícia falar com você. Seja sempre bem-vinda ao Face a Face. Sempre bem-vinda à minha vida. Tá bom? Obrigada. Você também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.